Meu coração De você, meu grande amor, vai me levar pra cidade do Pejudo Meu coração, meu coração, é uma rosa em botão Em botão hoje é saudade, felicidade Ao me ver nem tem assunto, é que a saudade É que a saudade que eu sinto De você, meu grande amor, vai me levar pra cidade do Pejudo É que a saudade É que a saudade que eu sinto De você, meu grande amor, vai me levar Pra cidade do Pejudo Longe de ti, a minha alma veste luto Eu me pergunto Como pude me entregar Eu que sorria Hoje vivo a chorar No meu pomar O amor que eu plantei Não deu fruto É que a saudade que eu sinto De você, meu grande amor, vai me levar Pra cidade do Pejudo É que a saudade É que a saudade, é que a saudade que eu sinto De você, meu grande amor, vai me levar Pra cidade do Pejudo Meu coração, meu coração, é uma rosa em botão Em botão, hoje a saudade Felicidade Ao me ver, nem tem assunto É que a saudade É que a saudade que eu sinto De você, meu grande amor, vai me levar Pra cidade do Pejudo Meu bem, eu valer que a saudade É que a saudade que eu sinto De você, meu grande amor, vai me levar Pra cidade do Pejudo Longe de ti A minha alma veste luto Eu me pergunto O amor pude me entregar Eu que sorria Hoje vivo a chorar No meu pomar O amor que eu plantei Não deu fruto É que a saudade que eu sinto De você, meu grande amor, vai me levar Pra cidade do Pejudo É que a saudade É que a saudade que eu sinto De você, meu grande amor, vai me levar Pra cidade do Pejudo É que a saudade que eu sinto De você, meu grande amor, vai me levar Pra cidade do Pejudo Mas a saudade Mas a saudade que eu sinto De você, meu grande amor, vai me levar Pra cidade do Pejudo Mas a saudade que eu sinto de você, meu grande amor, vai me levar